Bom, vamos lá, vídeo limpando o lambari na beira do rio. Muito fácil, pega o lambari ó, pega o lambari e limpa, mostra o lambari aí, ó, pega o lambari e rapidinho, rapidinho, não pode demorar, olha aí, pega ele, enfia o dedo aqui ó, puxa aqui ó, enfia o dedo aqui e puxa, vamos lá. Vou mostrar mais de perto ó, enfia o dedo aqui e puxa aqui ó, e é só puxar ó, enfia o dedo aqui e puxa, vamos lá, vamos limpar o lambari aí, o negócio que tá arrendendo. Não precisa escovar o dedo do lambari não viu? Não. Tá saindo aí? Tá, tá, é isso, assim mesmo, rapidinho, olha lá ó, olha a prática. Tá enquadrando bem aí o negócio? Tá. Olha lá o lambari aqui ó, olha aí ó, é rapidinho, tá limpinho aí ó, caiu um grandão aqui. Olha aí ó, aqui ó, tá aqui ó. Me derruba aí do fio da puta. Me derruba aí do fio da puta. Me daruba aí do fio da puta. Me daruba aí do fio da puta. Obrigado.